No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de animes para Minecraft E tá tirando um baita PVP com o meu amigo Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível essa addon é Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de animes Na real, não sei se é atualização, se é um hero que eu não sei nem falar Mas praticamente a addon do Hippie, que é a melhor addon de animes, foi resetada Então todos aqueles personagens que tinha saíram e vieram personagens novos Porque o Hippie meio que quer mudar a addon, evoluir, eu não sei o que ele tá pensando Mas é por esse motivo que a addon atualizou, tem só personagem novo, Rhinos E eu quero chamar você pra gente fazer um não escolha a porta errada E bom, tem seis portas Seis portas, eu acho que não dá pra cada um fizer três pontos Então na real até dá Ah, não sei, vamos só jogar e é isso Quem fizer mais ponto ganha, pode ser? Eu quero entender um negócio O que? Peraí, peraí Olha aqui, tem a preta, a vermelha, a azul, a laranja, a roxa e a branca Cadê a minha amarela? Ah, cara, foi mal, mano Eu acho que eu tava sem cura amarela pra fazer a sua porta, tá ligado? É brincadeira porque quem fez o mapa nem foi eu, mas enfim, mano Rhinos, a addon atualizou, só tem personagem novo E aí, se vocês estão prontos pro PVP, cara? Cara, eu tô preparado, tô até aqui, ó, com uma crafting table pra bater na sua cabeça Tá, mas assim, rapaziada Antes de tudo, a addon tem três itens novos Que primeiro é esse daqui, que é o emoji, que não funciona, né? Tipo, eu acho que no começo não funciona, tá ligado? Você fica assim, travadão Eu recomendo vocês não ficarem travadão assim, não Tem esse câmera menu, que é uma coisa muito da hora, galera Que simplesmente, ó, Minecraft te dá três câmeras, tá ligado? E esse daqui, ó, te dá uma câmera a mais Que no caso é essa câmera aqui Parece muito o Mordy Sword and Surfing do PC, mano Então pra gravar vídeo é bem da hora E pra você sair dessa câmera é só você voltar pra câmera normal E também tem esse menu, que no caso eu acho que você consegue pegar, tipo, algumas skins Tipo, ó, Gohan Eu acho que eu entendi, Rhinos Só quer dizer que essas skins você já tem o personagem Então quando você compra as skins, você coloca o personagem e ele meio que vira essa skin, é isso? É exatamente assim, mano Tipo, vai ter várias versões do Gohan e você vai colocando, tá ligado? Caraca, que da hora Fora que, ó, pra você carregar energia agora tá muito, mano, tá muito maneiro Tá parecendo, tipo, do Cavaleiros dos Zodíacos, quando você tá carregando o Cosmo, tá ligado? Mas assim, ó Ó, aqui também tem as skins, ó Tem do Gohan, tem do Gugu Black Tem aqui do Madara, tem duas E também tem aqui do Hakari Do Hakari tem... Nossa, tem duas também Pô, da hora, mano Os personagens tem combinação Mas antes eu tenho uma reclamação Pelo amor de Deus, Ripe Arruma esse pulo, cara Olha isso, mano Eu acho que eu entendi o que o Ripe quis fazer Porque se você segurar o botão de pulo, você, tipo, meio que dá um pulão, tá ligado? Mas tá muito travado E aí, Ripe Arruma aí e também coloca o personagem do Crazy, cara Na moral, tô esperando até hoje Mas sem mais enrolações, você tá pronto pro VR, Rhinos? Ah, mano, eu nasci preparado pra te bater Ah, mano, eu não sei, ó Mas aqui tem um dropper E quer ir primeiro ou eu vou? Ah, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Pode ir, porque eu só vou se for pra pegar a cor vermelha, cara Ah, eu errei É, tá bom Branco Ah, a cor do seu cabelo Eu vou pegar vermelho Isso aí parece uma magia que eu usei há muito tempo atrás, tá? Nada disso, cara Agora eu tô um pouco ansioso pra ver qual modo tem aqui no vermelho Vamos ver aqui Mano, creio eu que eu peguei o modo mais forte da Adam por enquanto, mano Mano, outra reclamação Ô, Hippie, mano Como tem o Goku Black e não tem o Goku, cara Eu já falei que eu sou o fanboy do Goku Você também acha que é o Goku normal, ô, Rhinos? Esse aqui é o Goku normal, só que... Não, esse é o Goku Black Falando nisso, o Goku Black... Não, olha quem dele aqui Uh, da hora, hein Essa daí é da hora E a outra é meio que do Dragon Ball AF, não é? Coloca aí É, é, do Dragon Ball AF, galera Pra quem não sabe, Dragon Ball AF é uma história feita por fãs muito boa Se você nunca viu, mano, procura ali no YouTube que tem Mas, Rhinos, o Goku Black tem transformação? Tem esse aqui Uh, é o Rosé, né? Tá, você tá lindo, hein? Bom, essa vai ser uma baita batalha Eu não sei quem ganharia, tipo, assim no anime Mas eu arrisco a dizer que o Goku Black ganharia no anime, tá ligado? Que o Goku Black é muito bizarro Tanto que ele precisou do Zen-O pra derrotar ele Mas o personagem que eu peguei é o Satoru Gojo, mano Caraca, ganhou uma foice Uh, eu não quero nem, nem lutar e tomar golpe dessa foice aí, não Vamos aí, Rhinos Peraí, Gojo? É você? Não, é o Rei Pelé, pô Vamos aí Ah, não, você não mandou uma dessa Tinha que mandar, mano Ô, Crazy, se liga aqui, rapidão Você falou que os emojis não funcionavam, é? Deixa eu ver É? Ah, o emoji funciona transformado É, só assim com os personagens Que da hora E você pode mudar o emoji? Deixa eu ver, ó No shift eu acho que muda Caraca, que da hora, ó Emoji em um Ah, caraca, Rhinos Pô, da hora, hein, Rhinos Tá, não reclamo mais do emoji, não, mano Vamos ver, emoji 2 Faz o L Nossa, meu Deus do céu L de loud Nossa, tira a música aí, Gabs Eu não quero tomar copyright, não, mano Tira a música aí, Gabs Mas beleza, Rhinos Chega de emoji Vamos lutar, meu mano? Ah, bora, mano Minha transformação vai quase acabando Demorou, vai 1, 2, 3 Valendo Toma O azul puxa, se eu não me engano Errou, errou Puxei Explodi Tá, o combo do Gojo tá o mesmo Puxa, explode E tem o purple, né Mas beleza, pode usar o purple Uh, eu vou tentar escapar Nossa, ainda tomei dano, mano O problema Toma Tá, você vai cair aqui Mano Que? Você me pregou, socorro Você tá pronto na expansão de domínio Você tá pronto não Você tá preso E Rhinos, quando eu prendo alguém na expansão de domínio Mas simplesmente pra usar esse poder aqui, ó Mano, olha isso Tá muito mais lindo, mano Ó, você vai tomar Meu Deus, o roxo Você vai tomar Você vai tomar Como que eu saio daqui? Não, vai sair Vai Tomou Nossa Nossa, quanto de vida você tá? 60 60 ainda? Beleza Você tá parando de me puxar, Crazy? Não vou parar, cara Toma aí, tomei o socão Nossa Tá, eu nunca mais vou usar esse socão aqui do Gojo, mano É você que me prendeu ou foi o socão? Você se prendeu só Toma aí pra porrada, então E na porrada dá dano? Ah, dá, mano Bastante Dá bastante? Toma aí Eu tô bom Ih, eu achei que eu tava sem energia Toma Explodido Nossa Ah, mano, o problema é que o Gojo fica muito tempo parado, cara Sai daqui Ah, eu não consigo bater em você assim Sai daqui Vai tomar, vai tomar, vai tomar roxo Mano, se você tomar dois roxos e ficar com menos de... Com mais de 50 de vida, eu vou ficar meio bravo Ah, é você que mistura É da hora você puxar Ah, não Quanto de vida você ficou? Nossa senhora Agora o PVP tá durando aqui, hein Toma Toma Vai ser puxado E quando você vai puxado... Eu não consigo usar meu poder Você cancela eles Então, né, mano É porque o Gojo é uma lenda, né Toma, toma Nossa, mas aqui na porrada o Gojo tá tomando um sacode pro Goku Black Sai Por que não? Eu usei explosão de vitamina sem querer, Rinos Cadê? Eu não consigo ver nada Não Peguei Beleza Peguei Cadê? Eu não tô vendo nada E o Bojo já tô soltando aqui o roxo Red Beleza Puxa com o Blue Nossa, não tô conseguindo puxar Puxei Você bugou a transformação do Goku Buguei nada, você aí, ó Nossa, eu não consigo te acertar enquanto você tá se transformando Toma Toma Nossa, mas... Esse PVP aqui é muito duradouro, hein, Rinos Ainda bem que você falou, mano Olha isso Não dá pra atacar de soco enquanto o outro tá carregando o poder Vem aqui, vem aqui Nossa, beleza Meu Deus, eu tô vendo algumas coisas da expansão de domínio ainda Eu também tô vendo Ah, não Vai tomar Mas esse PVP é um PVP bem mais parado, né, Rinos É um PVP bem mais paradão Mano, você no fundo é essa É, mano, o personagem carrega mais do que ele ataca, velho É E aí, quanto de vida você tá? Acho que isso aqui é um problema Opa É quanto de vida, Craze? Mano, eu tô com 60, velho Que? Como? Você tá com quanto? 20 Ah, graças a Deus, né, mano Nossa, agora eu tô aqui Graças a Deus, nada Agora eu tô mesmo em cheio Tô voando Tocou Tá, então eu acho que se eu fazer isso daqui, talvez, Rinos Eu ganho Puxa Exposição de domínio E Brasil roxo Vem Olha isso, é muita demora pra carregar, mano Tem que ser um pouco mais rápido, eu acho, cara Mas beleza Vai tomar Não corre não Corre não, corre não Corre não, pilantra Tomou Quem me pegou ainda? Já vai tomar o vermelho aí pra completar, ó Beleza Não tô gostando muito, não Então toma o meu Black Kamehameha Toma Tomou o vermelho Derrubei você Ai, desviei do Kamehameha Cara, eu tenho que derrotar você agora Ah, de contínio, eu gojou Voltei, eu gojou Toma Nossa senhora Eu consigo te acertar Você me stunou Sai Ah, eu tô stunado Tá, agora eu tô com pouca vida Eu tô com 40 Que? Beleza 40 só Você tá com quanto? Um Um Então já era, Rinos Já era, Rinos Vai tomar Vai tomar Tomou Toma Toma Olha, essa kill foi muito linda, galera Bom 1x0 pro Maninho Crazy O que vocês acharam aí dessa batalha? Comenta aí pra eu ficar sabendo Bom, Rinos Como eu consegui vencer Eu vou ser o primeiro a pegar a cor Dessa vez eu peguei o azul Caraca, eu peguei as duas cores do Homem-Aranha, mano Ó, ó Eu vou pegar a laranja Nossa, nunca mais Nunca mais Nunca mais? É a segunda vez já Beleza, então Peguei Tá, eu peguei um personagem muito da hora, mano Ainda mais se ele tiver uma transformação nova aqui Que comentaram que ele tinha Ah, Rinos Então venha Calma aí Com o Gohan Beast Esse aqui tem que ser muito roubado, mano Se não for roubado Meu Deus do céu É, olha isso Tem que ser muito roubado, cara Muito roubado Olha a energia disso, véi Você curtiu Olha a posição de batalha do Gohan Caraca E aí, a transformação tá acabando Vai, vai, vai Mostra o que você tem Tá bom, Crazy Olha o quê Hum, Matara Mano, pode vir com Suzano se você tiver, mano Gohan sola Eu não tenho Vem aí Nossa, ó Mas eu tô com medo Os ataques do Gohan Vai, um, dois, três Valeu Os ataques do Gohan Ele dá Hum Ele é pouco Pouca energia Então eu tô com medo de ser fraco Ai Sai daqui de perto de mim Nossa Toma, Massenko Vai tomar, vai tomar na cara Nossa Tomou Sabia que se você ficar Se o Gohan Se não me engano Ele não fica que nem o Gojo Que nem o Goku Ele pode ser batido Quando tá carregando ataque É sério? É Uh, vai, toma Sai de perto de mim Sai de perto de mim Eu cancelo o seu ataque É sério? É Nossa Nossa, esse daí é bem roubado Então você vai tomar aqui, então Toma Nossa, acertei em cheio Quanto de vida você tá? Quanto de vida, Crazy? Só pra saber assim Vinte? Aham Mas eu te bati várias vezes Agora eu tô com dezoito Tomou Tomou o Kamehameha? Não Ah, sério? Então vai Toma Tá da hora lutar com o Gohan, mano Da hora demais Tá da hora lutar com o Madara, velho Toma Ó, toma Vai cair no combo Caiu no combo do pai Você me prendeu Ih, toma Nossa, quanta de vida você dá? O Suzano é pra proteger É sério? Fá que Caraca, que da hora Isso aí eu não sabia não Sai de perto de mim Não, dai Beleza Toma Que eu não consigo acertar desse jeito Toma Ah não, eu vou morrer Agora Solta, solta Ah, você cancelou Não, você tomou Você tomou o Kamehameha Caraca, mano Eu fiquei com Mano, eu juro Eu fiquei com 15 de vida Que batalha Mas assim, Rinos Tá 2x0 pra mim, mano Ou você tem que ganhar a próxima Ou já era pra você, Fiote Ah, mano Eu vou ganhar, né Tá ligado É o que vamos ver, então Bom, Rinos Essa é a última rodada Eu tô com 2 pontos Será que você vai perder de 3? Vamos fazer assim, ó A última rodada vale 2 pontos Pode ser? Ah, pode ser, né Ou você empata Ou eu ganho muito Não, vale 3 pontos Pode ser? Ah, pode ser, mano Pode tirar ali, ó Tua cor ali Ah, pode ir primeiro, pô Não tem problema não Por quê? Por quê? Você que ganhou Tá bom, vou tirar preto Nossa, o preto ficou com o pai E eu quero só ver o que tem o preto Eu assumo que eu tô com saudade Do Narutinho, mano Eu sei que tem o Narutinho Shippuden Eu quero muito jogar com ele Mano, eu pedi e veio, cara Eu pedi e veio, mano Oh, eu acho que o seu personagem É mais forte que o meu Mas seja bem-vindo, Naruto Uzumaki no modo Saninho Ah, mano Como que você pegou esse cara? Ele é roubado? Ele é? Muito roubado Ele tem o Hazen Shuriken, mano Mó da hora Eu quero ver, então, mano Eu já tô indo pra arena Só pra ver esse Hazen Shuriken, cara Bom, Rinos Quando você falar já Você pode contar até 3 Vai estar valendo Vai 3, 2, 1 E bora Tá, só porque você falou Hazen Shuriken Meu Deus Ele é muito lindo Nossa, ele é bonitão mesmo Ah, é? Não tem problema eu ter errado esse não Sabe por que, Rinos? Oh, dama Hazen Nossa Quando é Naruto Eu encargo o personagem, tá ligado? Eu vou falar o nome de todos os ataques Oh Olha aqui, ó Toma Jutsu Multiclones da Sombra Que isso? Que isso? Que roubado E eu posso chamar isso aqui pra me ajudar? Ele me ajuda? Você tem que parar com isso, mano Oh, ele me ajuda? Sai de perto de mim Toma, tá? O meu Hakari, ele é de perto de distância O seu Naruto é de longa, mano O Naruto é pros dois, né? Nossa Mas beleza Vamos vir aqui, o Odama Hazen Tomou Nossa, lindo esse ataque, tá? Lindo Vem Gama Toma Gama Buda aí Eu não consigo acertar alguns ataques Caraca, olha o pulo do Naruto Ele pula que nem ninja, mano Cadê? Olha aqui, olha aqui Olha você Ó, gostou, né? Caraca, verdade, mano Que, mano, caraca O Naruto é sensacional, mano Vai tomar o Hazen Shuriken Tomou Tem que ser dano, tem que ser dano E aí, tá tomando muito dano? Ah, velho, eu tô com 17 de vida Nossa, cadê você? Você tá aí na caverna? Pula aí, pô Já vai pular tomando um Ah, meu curso de combo Sapo Nossa, vem, vem, sapo Vem, sapo, me salva Beleza, o sapo me tirou do combo E vamos Odama Hazen Nossa, eu tomei esse ataque na fuça Tá com quanto de vida? Eu tô com 27 Ai E você tá com quanto? Tô com 23 Nossa, então tá disputado, pelo menos Tô recuperando a minha vida Ai, que eu caí Tá recuperando mesmo? Tá bom, vou aproveitar aqui, né? Enquanto você tá aqui embaixo Tô aqui em cima já, atrás de você, mano Toma Eu não tinha visto Você esqueceu que o Naruto é um ninja? Toma esse, por favor Ah, como eu errei Tá bom, eu errei de novo Vem, sapo Nossa, mas o meu sapo faz o quê? O que o meu sapo tá fazendo? Ele bate em mim É sério? Ele dá muito dano? Tá Eu fiquei com 16 de vida agora Então toma aí Vai clones Vamos clones, vamos clones E toma Odama Hazen Ah, cara Você fez desperdiçar meu Hazen Toma Caraca, que da hora o estilo de luta do Naruto? Deixa eu ver Eu acho que quando ele bate, ele joga... Olha isso Quando ele bate, ele joga clone Que isso? Mano, massa, massa Você que tá me mandando pra cima, pô Seus ataques que me manda pra cima Peraí Vem Vai tomar Beleza Boa, sapo E agora? Ah, eu não era pra usar esse ataque Era pra usar esse... Aí, ó Viu? Você que me manda pra cima, seu Zé Ruela Real, véi Nossa Cadê você? Você fez... Beleza Ah, que isso Toma Odama Hazen Nossa, você cancelou meus ataques Vamo lá Vem aqui, crazy Volta aqui Vai tomar Tomou o sapo Mano, por favor, sapo Derrote esse cara Eu não aguento mais Derrotou Caraca, quanto de vida você tá, mano? Dois Dois Você vai perder pro Rasengan Toma, nossa Que kill linda, mano Que kill linda, Rinos Bom, Rinos Infelizmente Eu ganhei todas Mas calma aí que eu quero falar contigo Rinos Eu acho que eu ganhei todas Porque eu peguei também os melhores personagens, mano Tipo, eu peguei simplesmente Que isso Que poder é esse? Crazy Eu descobri que ele tinha expansão de domínio Nossa Nem usou Que vacilo, cara Mas assim, Rinos Eu acho que eu tive mais sorte Porque eu peguei três personagens mais fortes que o seu Se eu não me engano Porque eu peguei o Gojo Que é mais forte que o Goku O Black, eu acho Eu peguei o Gohan Que é mais forte do que o Madara E peguei o Naruto Que é mais forte do que o seu, né, mano? É, não era É porque eu não usei expansão de domínio dele, mano Olha que da hora Aí o azar foi seu Mas assim, Rinos Qual nota você dá pra essa Adam? Ó, no ritmo da música aqui É, eu dou um oito Porque ele tem que arrumar algumas coisinhas E é isso Bom, galera A minha nota pra Adam também é uma nota oito Achei bem da hora Mas tipo, arrumando esse pulo E colocando mais personagens e craft Fica perfeito Porque a Adam ainda tá sem craft Mas eu preciso saber Qual nota vocês dão aqui pra Adam Então comenta aí uma nota de 0 a 10 Fala, Crazy A nota da Adam Aí você coloca o número Demorou? Então, até o próximo vídeo Download na descrição É nóis